Vamos falar de uma discussão, um debate que veio à tona e ficou pairando as nossas cabeças desde o início da semana e que tem a ver com o mundo do surf. Alguns surfistas aqui da nossa capital foram multados por andar com a moto utilizando aquele tal do rec, né? É um tipo de acessório lateral que segura a prancha, né? E é pra isso que ele sério foi criado. Mas, segundo a polícia, que apontou pra legislação, essa ação e esse rec é proibido. Uma capital que tem uma ligação forte com o surf. São praias com as condições ideais para surfar as melhores ondas. Mas esse esporte tem trazido dor de cabeça e até pesado no bolso dos surfistas de Florianópolis. O Reginaldo, que pratica o esporte há mais de 40 anos, foi multado por transportar a sua prancha nessa estrutura. Esse equipamento é chamado de rec e fica acoplado nas motos. Uma prática comum em um acessório muito usado há décadas. Fui parado na blitz, né? Não tive a orientação exata, não ficou clara pra mim, né? O suporte da moto. Infelizmente, a gente usa a moto há muitos anos, há décadas, e nunca fomos parados por causa do rec. Então, é uma prática comum, já há muitos anos, e realmente estamos surpresos, né? Com essa atitude recente da Comanda da Polícia Militar. O Bruno, que é atleta amador da Praia dos Ingleses, também foi autuado em uma fiscalização da Polícia Militar. O motivo? O mesmo. O transporte de pranchas em rec de moto. Hoje eu tenho que ir pra praia de bicicleta, né? É nesses pequenos pontos. E agora pra mim, pra Joaquina, Praia Mole, Campeste, eu já nem tô indo. Austrália, Estados Unidos, Indonésia, principalmente, Indonésia, alugar pranchas com rec é meio de vida lá. A primeira coisa que tu faz quando tu desce do aeroporto é alugar uma moto com rec pra poder ir pras praias, né? O Reginaldo pagou a multa de quase 200 reais e ainda perdeu cinco pontos na carteira. Ele está recorrendo da infração, mas acredita que esse tipo de autuação é apenas punitiva. Imagina, um surfista chega aqui de viagem, vai alugar uma moto, vai ser preso a moto que ele vai estar com rec. Ele vai ter uma surpresa, o que isso vai trazer de benefício pra nossa comunidade, né? Os surfistas sempre usaram esse tipo de acessório nos curtos trajetos até a praia. Mas desde o começo do ano, o número de multas por transitar com esse tipo de equipamento tem chamado a atenção dos esportistas. Assim como em outros estados e países, o rec de prancha sempre foi liberado e sem qualquer tipo de punição. Principalmente agora nessa época do verão, que tem muito trânsito e a galera usa muito as motos pra poder chegar até a praia. Então eu acho que isso daí não deveria ser proibido de jeito nenhum, assim. A Polícia Militar Rodoviária diz que a lei de trânsito não permite a instalação de acessórios como o rec de pranchas em motocicletas por trazer riscos ao condutor. O transporte de prancha de surf apenas pode ser feito por veículo automotor, que não motocicleta, no rack ou no compartimento de carga. A motocicleta não pode transportar prancha em hipótese alguma, nem mesmo nesses suportes que são comprados especificamente para o transporte da prancha. O comandante destacou ainda que até o transporte de gás e água tem um regramento específico e que na prática, boa parte dos entregadores também está fora da lei, já que as estruturas usadas não estão de acordo com a legislação. A motocicleta é um veículo instável, que por sua natureza exige muita atenção. A aerodinâmica é muito alterada com a prancha acoplada à motocicleta, gerando muito perigo à incolumidade e à segurança de todos os usuários das nossas vias. Sobre o transporte de pranchas, esse consultor de trânsito explica que o REC não está na resolução e que foge dos padrões de tamanho e formato dos acessórios que são permitidos. Carga incompatível é aquela que excede os limites de peso, capacidade máxima de tração ou ainda limites laterais, que seria o caso da prancha, e também fala da altura ou comprimento do veículo. Exemplo, caixas, tubos de PVC, prancha de surf, madeira, pacotes, embalagem, botijão de gás em cima da grelha, galões de água mineral em suporte lateral, dentre outros. É exatamente isso que está escrito aqui nessa explicação que o Conselho Estadual de Trânsito nos traz. O que os surfistas querem é um amplo debate sobre as regras de utilização desse tipo de equipamento nas motos. Só com mudanças na lei, o REC de prancha poderia se tornar um acessório permitido. Eu acho que seria legal a gente ter uma regulamentação para isso, porque a gente precisa disso, porque a gente mora num ponto turístico onde movimenta a praia, movimenta muito o banhista, e a gente precisa dessa regulamentação porque a gente não quer andar escondido, a gente quer andar regulamentado.